E lá, começa e recomeça Tenho medo de me apaixonar Preciso ser sequestrada Onde estou e do que conheço Me arranque a roupa, mas me acolha Me desfigure, mas me cumpre o que peço Me leve o tempo, mas me traga o sentido Me coma com dentes e me leve E lá, começa e recomeça Tenho medo de me apaixonar Preciso ser sequestrada Onde estou e do que conheço Me arranque a roupa, mas me acolha Me desfigure, mas me cumpre o que peço Me leve o tempo, mas me traga o sentido Me coma com dentes e me leve Eu aceito, mas cobro caro meu bem Sempre disse que seria assim Eu tô acostumada a me prostituir Me arranque a roupa, mas me acolha Me desfigure, mas me cumpre o que peço Me leve o tempo, mas me traga o sentido Me coma com dentes e me leve Mas me traga E lá, começa e recomeça E lá, começa e recomeça E aqui, acaba e termina Acabou